Olá pessoal, muito bem com vocês? Eu agora estou gravando um vídeo. Para mim não é muito comum ainda fazer um vídeo porque eu ainda não estou acostumada a ficar na frente das câmeras, mas muitas pessoas me pediram desde umas três semanas atrás mais ou menos para fazer um vídeo. E também muitas mensagens vieram iguais, sobre as mesmas perguntas sobre a minha vida. Eu vou explicar depois mais detalhadamente sobre o que. E eu decidi fazer um vídeo porque as perguntas são as mesmas para responder e também para não precisar sempre escrever a mesma coisa. E eu também quero agradecer muito a vocês por tantas mensagens que vocês estão mandando. Eu não esperava, isso para mim é uma surpresa muito grande e também recompensador porque existe uma comunicação entre nós, entre a minha pessoa e também a pessoa de vocês. Então eu fico muito agradecida por tantas mensagens que estão vindo. Eu não esperava mesmo por tanto carinho, por tanta compreensão de vocês. Isso me alegra muito. E eu também quero agradecer muito a vocês pelo todo o enganjamento que vocês estão fazendo no meu canal. Pelos comentários, pelas perguntas, pelas perguntas que vocês estão deixando, pelos likes e também pelos compartilhamentos estão me deixando muito feliz. E também principalmente todas aquelas mensagens que eu estou recebendo. Para mim é muito gratificante receber mensagens de pessoas que estão falando, nossa que legal, pelas aulas de videoaulas de alemão que eu estou dando, de agradecimento e vocês estão compartilhando as vitórias que vocês estão tendo. Esses dias eu recebi duas mensagens de pessoas que passaram nas provas de alemão. Isso me deixou muito feliz e eu sempre digo assim, a vitória de vocês é a minha vitória. Então eu me alegro junto com vocês, pelas conquistas de vocês também. Porque realmente aprender o idioma alemão não é uma coisa fácil. Eu entendo vocês e eu me alegro muito junto com vocês quando vocês compartilham assim as alegrias de vocês também. E também, por outro lado, mensagens. Já recebi várias mensagens também de pessoas humildes que estão estudando no Brasil, em outros países, na Angola, eu também recebi mensagem na África, que também fica na Angola, a Angola fica na África, na verdade. E outros lugares agora que eu não lembro aonde, que são, mas pessoas humildes que estão estudando alemão só pela internet, que não tem recursos, não tem livros para procurar mais livros didáticos. Então, assim, isso me emociona muito, assim, a motivação das pessoas em estudarem esse idioma. E me alegra, quase choro junto com a pessoa. E isso me faz muito mais me empenhar em fazer essas videoaulas. No começo foi meio que uma... não uma brincadeira, mas eu pensei assim, ah, vou fazer essas aulas para ver o que acontece, se as pessoas gostam ou não. Mas o resultado foi muito maior do que eu pensei. E essas mensagens me motivam, me dão mais força ainda para continuar. E isso que é legal, essa troca de conhecimento que eu tenho de vocês. Isso me anima muito. E me alegra também. E eu quero deixar uma frase para vocês, que tem uma delas, né? Uma frase muito emocional para vocês, que me impulsiona a fazer esses vídeos. E eu também quero compartilhar com vocês, porque eu sei, o idioma alemão, ele é um idioma difícil de aprender, porque não se trata de um idioma latino. Ele não tem a mesma raiz, assim, algumas palavras. E isso, eu quero deixar uma frase para vocês. Então, essa mensagem, assim, eu quero deixar para vocês. Para vocês investirem no idioma. Mesmo que pareça muito difícil. Às vezes vocês veem o vídeo que eu estou fazendo uma vez, ah, não entendi nada. A lição que eu quero deixar para vocês é continuar insistindo. Continuar estudando. Porque tem que ter objetivo nesse idioma. Você não vai conseguir estudar ou aprender ele em, sei lá, alguns meses só. Aqui, o foco é o principal e objetivo. Ter objetivo para estudar. E nunca desistir. Fazer várias tentativas. E essa é a frase motivacional que eu quero deixar para vocês. Beleza? Então, agora, várias pessoas deixaram muitas perguntas para eu receber. Eu selecionei algumas perguntas delas para me apresentar. Eu nunca fiz um vídeo me apresentando a minha pessoa. Ou quem que eu sou e blá, blá, blá. Mas eu acho interessante, né? Essas perguntas que vocês fizeram, algumas delas. E eu vou responder elas para vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha vida. E me conhecerem também. Porque, afinal, agora, eu percebi que eu tenho muitos amigos, muitos alunos virtuais. E eu também quero, já que vocês, muitos de vocês, também já se apresentaram através de mensagens, no Facebook e principalmente aqui no canal. Então, agora, eu também vou me apresentar. A primeira pergunta. Aonde eu nasci? Então, a resposta dessa pergunta. Sim, eu sou brasileira. Eu nasci em Curitiba, a capital do Paraná, no sul do Brasil. Mas, eu me criei numa colônia alemã. O nome dessa colônia é Wittemarsum. E ela fica a mais ou menos 80 quilômetros da capital do Paraná. E lá eu cresci e fiquei lá até os meus 19 anos, mais ou menos. E por isso, do meu sotaque alemão também. A segunda pergunta que vocês fizeram para mim. Como eu aprendi alemão? Então, isso já é meio vinculado com a primeira pergunta. Eu, na verdade, falo alemão desde criança, desde pequena, desde bebê. Os meus pais nos ensinaram o alemão, a mim e os meus irmãos. Eu sou descendente de alemão. E como eu aprendi alemão, os meus pais, desde berço, me ensinaram. Como eu já falei, eu sou descendente de alemão. Os meus avós migraram da Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, para o Brasil. Eles fugiram do comunismo e, junto com outras pessoas, eles vieram à América Latina, ao sul, ao Brasil. Alguns, né? Os meus avós, eles foram primeiro para Santa Catarina e, depois, eles não se acostumaram ao local lá. E eles foram daí e fundaram uma colônia alemã que se chama Wittmarsum. E ela existe até hoje. Na verdade, os meus avós, eles moram lá até hoje. E eles que fundaram, junto com outros alemães, essa colônia. E os meus avós, também, junto com outros imigrantes alemães, eles passaram, na verdade, o idioma alemão, as tradições, os costumes, também, adiante as outras gerações. Isso eu achei e acho, ainda hoje, muito lindo, muito valioso também, porque quase que é uma Alemanha, uma pequena Alemanha no Brasil. E lá, eles fundaram colégios, igrejas, hospital, uma cooperativa e tudo que existe numa colônia. E eu acho muito valioso tudo que eles fizeram para nós. Eu reconheço isso até hoje, assim. E por isso que eu tenho uma paixão muito grande, assim, pelo idioma alemão. Porque eu quero dar valor àquilo que meus avós fizeram à minha vida também, depois aos meus pais e para a minha geração também. Para passar, assim, esses valores alemães, principalmente, também, para as nossas vidas. Até os meus 18 anos, eu estudei num colégio alemão, lá na colônia. Ele se chama, até hoje, Fritz Kliewerschule. E lá, nós tivemos ensinamentos com base na cultura alemã. Nós aprendemos músicas alemãs, a cultura deles. Nós tivemos aula de alemão, principalmente, e também outras matérias nesse idioma. E também o português. Eu, na verdade, aprendi o português, mais ou menos, com uns 7 anos. E lá, nós sempre só falávamos o alemão em casa, no colégio, entre os colegas. Então, por isso, assim, que eu tenho esse sotaque. Mas, eu fico muito feliz, assim, esse colégio existe até hoje. Eles têm, também, as aulas de alemão. É um forte deles, assim, esse colégio. Ele é muito bem reconhecido. No Paraná, em Curitiba, também. E super, muito bem indicado. Eu indico, assim, para todo mundo. Muitas pessoas de fora também vêm estudar lá, por causa desse referencial. E, realmente, assim, os alunos que saem desse colégio, eles, depois, eles vão para Curitiba. Também foi o meu caso, com 18 anos, depois eu fiz faculdade e tudo mais. Que eu vou, depois, falar mais especificamente. Mas, esses alunos, eles são muito bem reconhecidos, depois, nas empresas, por causa do alemão. Porque eles já vão, assim, são indicados para os multimacionais. E, eu também pude, assim, ter muito mais chances profissionais por causa desse idioma. A terceira pergunta que me foi feita é quais idiomas que eu sei falar. Então, o primeiro lugar é o alemão, que eu já aprendi desde criança, como eu falei, né? E o segundo idioma é o português, obviamente, que é o idioma do Brasil. Eu aprendi ele mais ou menos certo, né? Na escola, com professores, né? Os meus pais, eles falam português também, com sotaque, que nem eu, às vezes, também, muito mais cargado. Mas, na escola, eu aprendi com seis ou sete anos, mais ou menos, a escrever e também a falar o português. Eu tinha muita dificuldade para aprender o português, porque, que nem vocês, para aprender o alemão. É um idioma totalmente diferente. Ele tem, né, uma raiz vocálica toda diferente, assim, a entonação e tudo mais. Então, para mim, foi bem difícil e eu não entendia. Mas, os meus avós me incentivaram sempre. Os meus avós, eles não falam muito bem o português. Na verdade, quase nada, mas eles me incentivaram, incentivaram também os meus irmãos a ler muito. E isso me ajudou a compreender muito mais o idioma. Lendo, falando, escutando histórias em áudio e tudo mais. Então, isso me ajudou bastante. E, na escola, depois, claro, né, você entra em contato com o idioma. Então, assim, o aprendizado é muito mais fácil. Mas, sim, eu falo português também e o inglês. Depois, na sexta ou sétima série, mais ou menos, foi o meu primeiro contato com o idioma em inglês. Na verdade, o primeiro contato escrito, porque eu tenho dois tios. Eles moram na América do Norte e eles também já sempre falavam inglês com a gente. Mas, a escrita, como eu falei, foi na sexta ou sétima série. E depois, eu também me apaixonei por esse idioma. Eu fiz depois um curso intensivo em inglês com 20 anos, mais ou menos. E na faculdade também eu tive esse idioma mais intensivamente. Porque eu estudei secretário de executivo trilingue. Então, pra mim, ajudou muito, assim, o ensino desse idioma na faculdade também. E depois, eu entrei numa empresa onde eu precisei 100% falar... Quer dizer, 50% inglês e 50% alemão. Então, eu fiz um curso mais intensivo ainda, particular, pra melhorar esse idioma. Além do alemão, português e inglês, eu falo mais ou menos o espanhol. Eu entendo, assim, obviamente, porque é uma língua latina. Eu tive curso de espanhol também, mas eu decidi me focar mais, assim, no inglês. Então, por isso que eu deixei um pouquinho o espanhol de lado, mas eu falo o portunhol. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas hoje, atualmente, eu também falo o Schweitzerdeutsch. Eu entendo ele porque eu moro aqui na Suíça, então eu tive que aprender ainda esse idioma também. Eu não falo ainda muito bem, porque eu não tô familiarizada ainda com esse idioma tanto, assim. Mas eu já arrisco a fazer frases. Eu digo, assim, fluentemente os idiomas que eu falo. Então, assim, o Schweitzerdeutsch, que é o alemão suíço, eu ainda não falo. Então, eu tô falando, assim, sobre os idiomas fluentes. E o outro idioma fluente, ele se chama, que eu falo, é o Plattdeutsch, que é uma ramificação do alemão. Os meus avós falavam ele na... Porque depois, quando eles nasceram na Alemanha, eles tiveram que se mudar pra Rússia. E lá que eles aprenderam esse Plattdeutsch. Ele, na verdade, é uma mistura de alemão com o idioma da Holanda. E eles criaram uma nova língua por causa do comunismo. Então, se vocês quiserem pesquisar no Wikipedia, é muito importante, assim, também a origem desse idioma. Mas eu falo o Plattdeutsch também. Porque ele é falado, na verdade, nessa colônia alemã, onde eu vivi até os meus 18 anos. Então, esse é mais o idioma que eu também falo. Quarta pergunta. Essa é, assim, quase a mais comum onde eu moro. As pessoas me perguntam. É porque... O motivo pelo qual eu sei falar alemão. Na verdade, não tem muito uma conexão. Porque eu não aprendi a falar alemão aqui. Eu moro na Suíça há quatro anos. Mas não tem muito uma conexão, assim, pelo motivo pelo qual eu sei falar alemão. Aqui, claro, o meu alemão também... Eu sempre falo assim. Nós temos que nos aprimorar. Sempre a gente tem que melhorar. E como eu vim morar aqui na Suíça, porque eu casei com o meu marido, mas o meu marido só fala alemão aqui em casa. Então, assim, claro, o alemão, ele sempre tem... Eu sempre digo, nós nunca deixamos de aprender. Então, assim, como eu vim do Brasil, lá o alemão, ele é ainda um pouquinho arcaico. Assim, muitas expressões, muitas formas de falar são diferentes de lugares para lugar. Isso também acontece com o inglês, com o português, com todos os idiomas. Então, assim, é claro. O meu alemão aqui, eu tenho que dizer que ele melhorou. Claro, a gente sempre tende a melhorar quando nós moramos num país onde a língua é falada. E eu posso dizer que o meu alemão melhorou muito aqui. Eu pude, assim, fazer um update do meu alemão, digamos assim, colocar ele em dia com as expressões. Então, isso eu acho fantástico. A quinta pergunta. Ela é a apresentação sobre o meu trabalho aqui no YouTube. Então, muitas pessoas me perguntaram por que eu resolvi fazer vídeos. Então, a resposta é bem óbvia. Eu, na verdade, eu amo o idioma alemão. Eu tenho uma paixão muito grande por essa língua. E eu gosto também de ensinar. Então, eu juntei o útil ao agradável. Então, eu já dou, na verdade, aulas em alemão aqui na Suíça também, já anteriormente. Eu dou aulas em alemão numa escola e também aulas particulares. Então, meus alunos, eles são do Brasil, que moram aqui atualmente, e também portugueses e também italianos. Então, esses são os meus alunos. E também agora eu resolvi começar com o YouTube no canal, mais ou menos em fevereiro, que eu postei os meus primeiros vídeos. E surgiu a partir de algumas pessoas que vieram pra mim e falaram, ah, porque você também não faz vídeos no YouTube e tal. E eu pensei, nossa, eu vou fazer vídeos no YouTube. Mas, depois eu pensei melhor e, ah, eu acho que eu vou tentar. Porque, assim, a gente não sabe se alguma coisa vai dar certo se nós também não tentarmos. Então, essa é a única forma de nós sabemos se vamos ter o tão sonhado resultado se nós também não começarmos a fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer os vídeos e daqui uns meses pra cá, os meus vídeos começaram a ser mais vistos. E vocês começaram a se empenhar mais em comentar, em dar os likes e também escrever todas aquelas mensagens que eu acho, assim, fantásticas. Eu acho, assim, muito legal a comunicação que vocês podem trazer ao canal. Dar o feedback pra mim se gostaram, se acharam instrutivo, se vocês puderam aprender com esse vídeo ou não. Então, eu sempre procuro me colocar no lugar de vocês quando eu faço o vídeo. Porque eu já sei bastante coisa, mas eu penso, assim, como é que eu poderia explicar essa matéria, essa lição de uma forma que seja também fácil a compreensão de vocês. Então, por isso que eu traduzo para o português, para a melhor compreensão. Mas, também, a tradução não é exata. Muitas pessoas, às vezes, escrevem. Mas, é... Porque tradução, na verdade, é só para vocês compreenderem o que eu estou falando, ou qual que é a matéria, como é que é a frase em alemão. Porque vocês também precisam saber como é que é a gramática em português para entender a gramática em alemão. Então, essa que é a questão. Por isso que eu traduzo. Mas, a partir do momento que você aprende um idioma, você também tem que começar a pensar em alemão. Então, isso seria o ideal, na verdade, para aprender esse idioma. Porque nós temos que um pouquinho deixar a tradução de lado. Porque todo idioma tem a sua forma, a sua formação. Então, não adianta sempre querer traduzir. Mas, esse é o motivo, assim, principal que eu quero fazer esses vídeos. Para compartilhar o meu conhecimento. E, também, me alegrar com vocês, quando vocês escrevem essas mensagens. Que vocês gostaram do vídeo. Que vocês tiveram mais um conhecimento aprimorado desse idioma. Então, eu quero agradecer muito as perguntas, as mensagens. Se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo mais daqui para frente. Com outras respostas, com coisas que vocês querem saber. Também, em relação, principalmente, à gramática. Porque, agora, eu já falei da minha pessoa. Eu já me apresentei. Então, eu também posso fazer vídeos com respostas de perguntas. Então, por favor, deixe a sua pergunta aqui embaixo. Talvez, mais daqui para frente, eu possa fazer um vídeo respondendo essa pergunta também. Porque, a sua pergunta também pode ser a pergunta de outra pessoa. Então, muito obrigada por assistirem. Muito obrigada por avaliarem o canal. Deixem aqui o seu gostei. Compartilhem esse vídeo. E, continuem assistindo os meus vídeos. Eu agradeço muito pelo empenho de vocês. Pelo carinho. Pela amizade. E, os desejo ainda um ótimo dia. E, até mais vídeos. Tchau!